Olá galera, tudo bem? Eu tô aqui porque vai começar o especial VEDA. O que significa VEDA? VEDA é uma sigla em inglês. Traduzindo para o português, significa vlogo todo dia. Esses VEDAs, eles ocorrem todos os meses, compostos pela letra A. Então, no meu caso, eu escolhi o mês de abril. É um desafio, você tem que colocar 30 vídeos durante os 30 dias do mês. Todo dia tem que ter um vídeo diferente, de um tema diferente. E é o primeiro VEDA que eu faço, vamos ver como é que é. Então, bora lá? Até porque abril é o mês do meu aniversário. Então, no dia 10, que é o dia do meu aniversário, vai entrar um VEDA bem especial pra vocês. Bora lá ver o que vai acontecer esse VEDA? Beijo!